Fala galera, mais um dia, mais um vídeo, e aqui aproveitando, segue o canal aí, curte a página, ajuda o pai aí a ganhar mais seguidores no YouTube, pra falar aqui da Tight Bond, que é uma marca de cola americana, muito conhecida, muito difundida no Brasil, no ramo da luteria, e no ramo de quem mexe com madeiras, mas nem todo mundo conhece a Tight Bond 2, a Tight Bond 3, e ainda mais desconhecida é a Tight Bond Hide Glue, né? A Tight Bond original é a vermelhinha, que as pessoas conhecem mais, e elas são todas colas de madeira, né? Mas tem uma pequena diferença da original, pra 2, pra 3, pra Red Bond. A Tight Bond original, a vermelhinha, ela não é resistente à água, então ela não tem esse escrito aqui, Water Resistant, né? A Tight Bond 3, ela inclusive é a prova d'água. Então o primeiro detalhe é esse, que é a Tight Bond 1, original, ela não tem essa resistência à água, então ela é mais indicada pra madeiras colagens que vão ficar pra dentro. Ela é muito utilizada na luteria justamente porque às vezes você precisa ter possibilidade de soltar aquela madeira, né? Apesar do que uma junta de madeira bem feita fica mais forte que a própria madeira. Se você vai construir um violão pra um lugar que tem uma umidade altíssima, já é mais recomendado você usar a Tight Bond 2, porque ela tem essa resistência à água. Então essa é uma diferença delas. A Tight Bond 3, ela é mais pra casos especiais mesmo, porque pelo fato dela ser a prova de água, fica bem, bem difícil de soltar vapor, não vai soltar. Além disso, a Tight Bond 2, ela é um pouquinho mais forte do que a Tight Bond original, então ela tem uma força, uma capacidade de resistir à pressão maior que a original, e a 3, ela é mais forte do que a 2. Então se você quer fazer uma cola definitiva, de uma coisa que você não quer que solte de jeito nenhum, vai na Tight Bond 3. Agora a Raid Glue, ela já é um caso muito especial. Raid Glue é um nome pra um tipo de cola feita à base de proteína animal, geralmente à base de proteína de peixe. E é essa cola que a Raid Glue é utilizada na luteria tradicional. Então na década de 30, os violões lá de 1900, eles eram feitos com essa cola, que é a Raid Glue, que tinha que ser aquecida. Ela tinha que ficar numa caldeirinha assim, pra ficar mole pra você usar. E a Tight Bond, ela lançou essa Raid Glue, que não precisa ser aquecida. Ela tá pronta pra aplicar aqui, se abriu, aplicou. Então se você quer fazer um violão aí, de forma tradicionalíssima, mas não quer passar aperto, fica mais essa dica aqui da Tight Bond Raid Glue. O site da Tight Bond é tightbond.com e os caras só trabalham com isso, cara. Tem tudo quanto é cola, tem apretrechos pra ajudar a colar. Aqui você tem, olha lá, a vermelhinha é essa aqui, ó, que eu falei pra vocês, que é a original. E ela tem essa diferença, olha lá. A original, ela segura 3.600 PSI, a 2, 3.750 e a 3, 4.000 PSI. Então ela é mais forte, né? Fica mais essa dica aí. Valeu, galera!